Estamos no ar meu povo, quero deixar aqui logo, aqui tá certo, meu agradecimento a cada um de vocês que nos acompanharam no programa de ontem, mas hoje é hoje. Hoje é terça-feira e desde já eu peço pra você nos acompanhar aqui ó, vem cá comigo, qual das telas, qual das telas? Nas duas telas, enche a tela agora Marcão porque eu quero mostrar pro povo que tá em casa como você pode entrar em contato com o programa Anamira no 993276649, é o nosso WhatsApp, você pode mandar vídeo, denúncias, tá certo? Tudo que você quiser, só não vale mandar nudes meu povo, tá certo? Agora o número embaixo aí, o 33073950, o final 51 e o final 52, é pra você que quer falar ao vivo aqui no programa. Tem alguma coisa pra dizer, quer manifestar sua insatisfação com alguma situação relacionada à segurança pública? Liga pra gente e assim você vai ter voz e vez aqui no programa Anamira. Quero mandar um beijo pra todo o povo da Zona Norte, um beijo pro povo da Zona Sul, um beijo pro povo da Zona Leste e Oeste e pra todo o interior do Amazonas. Vem cá comigo que a gente já vai começar o programa com muita informação. Deixa eu dizer uma coisa pra você, a Polícia Civil, ainda não meu diretor? Ah, meu diretor, tá certo então. Deixa eu dizer uma coisa pra você, você que me assiste pelo canal 10.1, continua com a gente, chama todo mundo que tá dentro da sua casa, papai, mamãe, titia, porque a gente sabe que nesse mês de janeiro tá todo mundo do interior dentro da sua casa, então acorda todo mundo e diz que o programa de maior audiência nesse horário já está no ar. Agora pra você que tá me assistindo pelo Facebook, eu quero pedir pra que você possa compartilhar a nossa live, tá certo? Vamos fazer todos terem acesso ao programa Anamira, porque é muito importante nós termos a sua audiência pra que você possa estar bem informado com a notícia verdadeira como ela é. Como essa situação de um homem de 22 anos que foi baleado com dois tiros enquanto participava de uma partida de futebol lá na Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, o homem foi perseguido por um carro branco sem identificação. E os detalhes você acompanha a partir de agora com a nova cara da TV em Tempo, Vitor Massulo. Nossa equipe de reportagem está na Travessa Mossoró, que fica no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Local onde mais uma ocorrência policial foi registrada na capital do Amazonas. Por volta de 9 horas da noite desta segunda-feira, um homem de 22 anos foi baleado com dois tiros. Conforme a polícia, os policiais da 18ª SICOM que atenderam a ocorrência policial, o homem estava exatamente aqui nesse local quando foi perseguido por um veículo de passeio branco. A polícia apura se foi um veículo de passeio branco modelo Onix ou modelo HB20. A ocorrência aconteceu aqui, quando o homem estava acompanhado de um parente em uma motocicleta e ia para uma partida de futebol. Ele foi atingido com dois tiros. O tenente Lacerda, da 18ª SICOM, passou mais detalhes da ocorrência policial. Há horas, quando as viaturas da 18ª SICOM receberam uma informação via CIOPS, de que estava havendo um roubo na Travessa Mossoró, em que o cidadão estava entrando em uma drogaria. Só que as viaturas dilocaram-se para o local e, na verdade, o que aconteceu? Foi dois cidadãos aí numa moto, que eles estavam indo jogar futebol, e abordaram esses dois indivíduos aí no começo do rio Piorini, um veículo tipo Onix, Onix da cor branca, ou foi um HB20, e efetuou vários disparos, acertando dois nas costas do cidadão, que veio a cair aqui nessa rua Mossoró. É, meus amigos, não está fácil para ninguém não, deixa eu te contar um negócio. Se você não quiser esse mesmo fim, eu te peço para que você nunca se envolva com a criminalidade, com o tráfico de drogas. O que é isso, Luiz? Você está dizendo que o camarada é envolvido? Não, eu só estou dizendo que esses são casos parecidos com quem entra para a vida do crime. Então, se você quiser continuar tranquilo, de boaça na sua vida, meu querido, escolha bem, tá certo? Que caminho você vai seguir? Vem para cá comigo, vem para cá comigo, porque, olha só, o tiroteio no bairro Presidente Vargas termina com cinco pessoas presas, e o Wanderlei Modesto vai contar os detalhes e os bastidores de toda essa situação. Vem cá, ó, aqui, ó, na tela do Namira. Primeiro Distrito Integrado de Polícia, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco viaturas que estavam dando apoio ao pessoal da 24ª SICOM, em um tiroteio que aconteceu ali no bairro Presidente Vargas, mais conhecido como Pariri. E essa situação chegou aqui ao primeiro DIP, nós não podemos mostrar os infratores devido à lei, a lei de imprensa agora, mas eu vou conversar com a autoridade competente, que fez toda essa operação. A lei de imprensa agora diz que nós não podemos mostrar mais os acusados, os suspeitos, mas aqui está a arma que eles estavam portando, trocaram um tiro com a polícia, e eu estou vendo todo mundo inteiro ali, não dá para mostrar, mas, pelo amor de Deus, né? Quem troca tiro com a polícia merece um carinho todo especial. Olha aqui, gente, o pessoal também da... Cinco Patrulha. Cinco Patrulha também deu apoio. Quem estava comandando aqui a... 24ª SICOM. 24ª SICOM. É o senhor que estava no comando? Não, estava coordenando lá. Estava coordenando, né? E vira para cá, senhor, não pode mostrar o pessoal ali, porque senão a lei vai enquadrar a gente, que esse negócio todo aqui... Não posso falar mais agora, senhor. O senhor não pode falar nada agora, ainda está em andamento, né? A situação ainda está em andamento, mas esses infratores aí, eles estavam numa área de risco, ou seja, numa situação onde tem pessoas boas, mas também tem pessoas nocivas à sociedade. É um, dois, três, rapazes e meninos são finos, mais finos do que cabelo de anjo, mais finos do que calde de piaba. E agora, a lei diz que eu não posso mais dar o nome do cidadão infrator, cidadão infrator. Pelo amor de excelência. É, é uma autarquia. A polícia e também a imprensa fica assim, ó. De braço cruzado e de mãos atados. Se bem que a polícia está trabalhando e a gente não pode mostrar as fisionomias. Tem um aqui que está com o cabelo... Parece uma manga chupada. Tem outro ali que tem uma tatuagem no pescoço. Tem outro que está olhando para o céu, está querendo ver se Jesus vai socorrer ele. Está meio molhado em mim, não acho que caírem na água essas crianças. Tudo é estudante. Agora vira estudante universitário, vira pastor, se arrepende dos pecados, mas quando sai, dá um 38 na mão dele. Olha aqui a árvore. Epa, e tem aqui, é... Atiraram contra a guarnição. Atiraram contra a guarnição, né? Menino! São dois, quatro, seis, oito. Eram dez projéteis. Não é projeto que fala? É. É. E aqui, ó, tem dois deflagrados. Atiraram contra a guarnição. A guarnição foi com certeza fazer o seu trabalho e foi recebida a bala. Agora eu digo o seguinte, se é para morrer um policial que morra dez bandidos. O major Vitor Melo, ele comandou toda essa operação que ocupou para mais de 20 homens aproximadamente mais oito viaturas e a polícia militar esteve empenhada para tirar de circulação esses cinco elementos, cinco pessoas nocivas da sociedade, um zero, um vezeiro, tudo vagabundo. Como é que foi essa situação aí, major? Uma viatura da 24ª SICOM fazia patrulhamento ali pelo Bariri. Foi acionada por uma moradora que informou que tinha vários elementos armados transitando lá dentro. A guarnição adentrou lá e se deparou com eles. Eles atiraram contra a guarnição e pularam para dentro do Igarapé. A guarnição, então, solicitou apoio via rádio e prontamente chegou o apoio de viaturas de outras SICOMs de ali de perto, das proximidades, a ciclopatrulha, que é o policiamento realizado com bicicleta no centro da cidade e também do CPE, do Comando de Policiamento Especializado. Eles fizeram um cerco no Igarapé e conseguiram lá do outro lado do Igarapé capturar cinco elementos, um revólver calibre 38, dez munições, sendo duas deflagradas, que provavelmente foi a que eles atiraram contra a polícia. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Muito obrigado, Wanderlei Modesto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós não estamos de mãos atadas e nunca vamos ficar. A imprensa nunca vai ficar de mãos atadas, porque o que a gente puder fazer, para que essa bandidagem possa parar atrás das grades, nós vamos fazer. E não importa a situação, não importa onde seja a ocorrência. A nossa obrigação é informar a população para que a população ajude a polícia. Agora eu fico triste, viu? Eu fico triste porque esses caboclos sabem nadar. Porque atiraram contra a polícia e a resposta tinha que ser imediata. E infelizmente, infelizmente essa bandidagem tem a lei a favor deles. Tem a lei a favor que permite a eles aí não mostrarem o rostinho. Sabe por quê? Porque eles não podem ser julgados pela sociedade. Eles não podem ficar sem oportunidade depois que eles forem soltos da prisão. Se bem que nem ir para a prisão eles estão indo mais. Aí a população fica de mãos atadas, porque não pode identificar o caboclo. Porque se a população tiver acesso às imagens, a população vai saber denunciar, vai mostrar quem é que está ali cometendo diversos delitos. E essa situação se torna cada vez pior aqui em Manaus e todo o estado do Amazonas. Deixa eu pedir um negócio para você. Você que está me assistindo pelo Facebook, o Carlos Nascimento, a Ayla, a Lia Leão, o Disseu. Eu quero pedir para que você possa compartilhar a nossa live, porque tem mais informação. Eu vou sair daqui de Manaus e eu vou lá para Manacapuru com o lobo da informação, que vai trazer o caso do próprio tio que abusou do sobrinho. Isso lá na terra da Ciranda. O caso aconteceu neste último fim de semana. E prepare-se, porque a história é muito forte. E eu vou ao vivo com ele. Coloca ele na tela aqui, meu diretor. Marcelo Bezerra, meu amigo, muito bom dia. Conta para a gente essa história que chocou não só a sociedade de Manacapuru, mas todo o estado do Amazonas, meu amigo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham o programa da Mira aqui pela TV em Tempo. Estou aqui na Delegacia Regional de Polícia de Manacapuru para falar desse caso que você realmente comentou. De um homem de 39 anos que foi preso em cumprimento do mandato de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Mas quem tem mais detalhes é a Delegada Romper, que vai falar para a gente sobre esse caso. Delegada, o que foi que a polícia identificou, apesar de esse crime que aconteceu em 2018, o que foi que a polícia identificou a criança, confessou para alguém da família sobre esse fato? Bom dia. Bom dia. Quem veio aqui fazer a denúncia foi a tia, o menor, que após observar que ele apresentava um comportamento diferente, que é muito comum, de vítima de abuso sexual, ela resolveu conversar com ele. Foi quando ele falou, resolveu contar que ele vinha sofrendo abuso por parte desse tipo. Que mora, que ela era na minha casa, a gente praticava sexo anal com criança, e quando ela veio até a delegacia, eu convido a atenção de função anal, atendimento psicológico, foi ouvido aqui na delegacia, com de cada parte, nós tentamos intimá-lo para que ele comparecesse aqui na delegacia, para esclarecer os fatos, mas ele nunca compareceu. A partir daí, nós representamos pela visão preventiva dele, foi decretada no ano passado, e ele já havia dado o endereço, mas no último sábado conseguimos localizá-lo aqui no bairro Terra Preta. É comum entregar aos pais, às pessoas da família, ficar tendo ao comportamento da criança. Sim, é muito importante qualquer comportamento que a família consegue, é diferente da criança, é saber o porquê daquele comportamento, não só família, mas como professor em sala de aula, ou qualquer outra pessoa, né, que possa... Obrigado, delegada, pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio, Luiz, ele está preso aqui na caceragem da delegacia e vai ficar à disposição da justiça. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra, o lobo da informação. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu espero que esse camarada fique preso, espero que ele pague pelo que ele cometeu e que ele possa entender a gravidade do crime que ele cometeu. Você sabe como é que a família descobriu, você aí de casa, que a criança estava sendo abusada? A mãe, né, a mãe estava na cozinha, quando percebeu que a criança estava limpando as partes íntimas. E foi perguntado a ele o que que estava acontecendo e ele confessou. Tem muitas mães que nem sempre acreditam no filho. Tem muitas mães que confiam nas outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O maior índice, né, o maior índice de criminosos que cometem esse tipo de abuso sexual são pessoas que estão dentro da sua própria casa. Então evite, tome cuidado. Ai, mas assim eu vou sufocar meu filho. Sufoque, mas sufoque de amor. Que é muito melhor do que contar essas histórias aqui no programa Anamira. Vem pra cá que eu vou mudar de assunto com você. Há muito tempo que a gente está querendo contar essa história pra você, né, sobre a questão de nós não mostrarmos a cara dos bandidos. Depois que são cometidos esses crimes, muita gente estava nos questionando, perguntando, né, Por que que isso está acontecendo, Luiz? Fala pra gente. É a situação da nova lei de abuso de autoridade que mudou aí a postura de policiais por medo de punição. Corporações policiais de todo o país anunciaram o veto à liberação de informações e imagens de investigados detidos em diligências. Quem vai contar essa história pra gente é o nosso nordestino arretado Alex Costa na tela. A nova lei já está valendo desde o dia 3 de janeiro e não foi bem recebida pela população. Essa lei já era pra ter sido lançada no lixo desde quando eu era pequeno. Quer dizer que o ladrão mata, rouba, estupa, faz o que quer, não pode mais mostrar a cara dele. Que país nós estamos? Além de não ser mais possível a divulgação de imagens nem o nome do suspeito, outras 30 situações também passam a configurar abuso de autoridade. Entre elas, fica proibido entrar em local privado sem autorização, sem informar o dono ou sem autorização judicial, cumprir mandados de prisão depois das 21 horas até as 5 horas da manhã, insistir em um interrogatório após a negativa do preso ou ferir o direito de se manter em silêncio e dar início a um inquérito policial sem indício de crime. Este advogado explica que a lei vem pra acabar com o antigo conflito jurídico e deixa clara a atuação de policiais e juízes. Hoje eu tenho dois princípios conflitando. O acesso à informação, que é a liberdade de imprensa, e do outro lado a prescrição de inocência das pessoas que por enquanto não foram condenadas, apenas estão sendo denunciadas ou investigadas. E aí nesse conflito, a lei de abuso de autoridade está ficando ao lado do princípio da inocência. Policiais militares e civis de 10 unidades da federação já deixaram de publicar imagens de presos e de divulgar informações à imprensa. O repasse de materiais que levem ao constrangimento do detento ou a identificação dele apontando-o como culpado pode levar uma autoridade policial a ser punida com penas de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. No Amazonas, a lei já está sendo cumprida. Este delegado diz que o texto em nada muda o trabalho da polícia. Temos que destacar que a lei fala que é uma apresentação no sentido de humilhar. Agora, muitas vezes, uma apresentação de presos é feita no sentido de descobrir novos crimes. Gessiel, palmas para a nossa legislação. Palmas para a nossa legislação. Que coisa maravilhosa. Palmas para a nossa legislação. Que coisa linda. Que coisa bacana. Não pode, gente. Não pode mostrar a cara do assaltante. Não pode mostrar a cara do criminoso. Ele estuprou, mas é constrangimento para ele ter o rosto dele em todas as telas. É um constrangimento para ele as pessoas saberem que ele é criminoso. É um constrangimento para ele assaltar as pessoas. Ele matar as pessoas. E ter a imagem dele divulgada. Não pode ferir a conduta do preso. Não pode ferir o caráter do preso. Vem para cá comigo aqui na tela, por favor, meu diretor. Cadê? É o Leote que está hoje, né? Olha só. As proibições. Você aí de casa. Eu vou pedir para o Marcão. Coloca em tela cheia, Marcão. Para o povo de casa entender. Né? As proibições. Entrar em local privado sem informar o dono ou sem autorização judicial. Cumprir mandados de prisão depois das 9 horas, porque o preso tem que descansar e tem que dormir. Então não pode incomodá-lo durante as 9 horas da noite até as 5 da manhã, porque ele não pode acordar muito cedo para ir para a prisão. Insistir em interrogatório, ou seja, o policial agora não pode forçar, não pode entrar ali na vida do cara, não pode falar coisas que fazem parte do cotidiano dele para tentar roubar uma informação. Isso não pode mais. Dar início a inquérito policial sem indício de crime. Se a pessoa for suspeita, se a pessoa for somente suspeita e não tiver informações que comprovem que ele é um criminoso, isso não pode acontecer. E é desse jeito que eu vou para o intervalo, Gisele, dá mais uma salva de palmas para a nossa legislação. Que coisa maravilhosa, está certo? Dá uma salva de palmas. Dá uma salva de palmas aí, por favor, Gisele. Antes de ir para o intervalo, meu diretor, então vem para cá comigo, eu vou aqui nessa tela para dizer o seguinte para você. A Prefeitura de Iranduba e a Polícia Militar realizaram uma ação conjunta na cidade que contou com a participação de vários órgãos municipais. A iniciativa aí surgiu para atender as inúmeras denúncias feitas aos órgãos como Instituto de Trânsito, Meio Ambiente e Conselho Tutelar. Qual é a situação lá, Luiz? A constatação de excessos na vida noturna da cidade, que deixa adolescentes e jovens livres para promover a barulheira em via pública, causando incômodo, incômodo na verdade, a ordem pública e moradores durante, e moradores, né, na verdade. Aí durante essa operação aí, bares, casas noturnas receberam as visitas e algumas orientações importantes com relação à frequência de menores, venda de bebidas. E deixa eu te contar, além desses, os postos de combustíveis também foram visitados para inibir a constante aglomeração em torno dos paredões, né, uma questão que vem se arrastando, ó, por muito tempo. E a partir de agora, terá um limite, tá certo, para essa situação. Ou seja, se a novinha quiser balançar o bumbum lá, tem um limite agora, né, então presta atenção, porque senão, meu amigo, eu lembro que quando eu era mais novo, meu diretor, quando eu era mais novo, né, a gente tinha um medo do conselho tutelar passar e levando a molecada, né, hoje em dia ninguém tá nem aí, balança o bumbum, mostra o que quer e dane-se o resto, né. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto para falar ainda sobre essa lei de abuso de autoridade. Não sai daí, é jogo rápido. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto para falar ainda sobre essa lei de abuso de autoridade.